O Diário Oficial da União publicou no dia 31 de março a resolução do Conselho de Ministros da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, o CEMED, autorizando os índices do reajuste anual de preços de medicamentos para 2017, que variam de 1,36% a 4,76%. O reajuste será dividido em três categorias de medicamentos. A primeira para os medicamentos de uso prolongado, que terão reajuste de 4,76%. A segunda para medicamentos como anestésicos de aplicação local e medicamentos controlados, como antipsicóticos. Já a terceira faixa de reajuste inclui medicamentos controlados, indicados pela Receita Médica Azul, e que a compra é a cada 30 dias. O Sindicato da Indústria Farmacêutica informou através de nota que os índices de reajuste não repõem a inflação passada, medida pelo IPCA de março de 2016 a fevereiro deste ano. Segundo o Sindus Pharma, o reajuste anual de preços fixado pelo governo poderá ser aplicado em cerca de 19 mil medicamentos disponíveis no Brasil. Atenção do Sindicato da Indústria Farmacêutica informou através do IPCA de março de 2015 a fim de 2020 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 a